Salada mista agora em clima de pagodinho, samba livre e Tiaguinha aqui no Azul Clube, confira você também! Ah, ele não te merece, fala mal de você, laga logo esse cara, pô! Manda ele! Toda vez que te vejo eu te quero mais, 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 laga logo esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim, se para e repara que você nasceu pra mim, ele anda dizendo pura... Tô aqui com o Pedro, André, Tibor, Bruno, e aí rapaziada, cês vieram aqui pra curtir o pagode, tem muito pandeiro, vão aqui? Pô, tem muito pandeiro, Tiaguinha é foda pra caralho, velho! O que que dói mais? Levar um chute no saco ou um pé na bunda? Pera na bunda é mais pera na bunda! Eu vou conversar agora com a... Evelyn! Quantos anos você tem, Evelyn? 19! Evelyn, eu vim aqui essa noite com um propósito, pegar geral! Aí eu vou treinar uns chavecos com você, vai me falando se eu tô indo bem, pode ser? Tá bom, pode ser! Vamos lá? Vamos lá! Você é tão linda! Se você peinar, eu trago! E aí? Pensa pouca! Não rola! Não rola! Cê acha que eu vou arrasar aqui hoje? Não! Pode ser que tenha alguma menina que queira você sim! E você não rola? Não! Meninas, tudo bom com vocês? Tudo ótimo! Vocês estão de onde? Salto! Salto! O salto alto aí! O mistério de todo homem Porque mulher vai no banheiro junto Pra fazer companhia, se maquiar junto, fofocar sobre o que tá acontecendo no ambiente É isso que elas dizem Sempre tem um traço no banheiro feminino Se liga aí Mas namora o amor Tô aqui com o Matheus E aí Matheus, tudo jóia? E aí? Tudo certo! Aproveitando a zoa ao máximo aí E eu vi uma pesquisa no Facebook Que aponta Que a galera bebe Pra fazer um Street Fighter Você adere a esse método também? Bebe pra criar coragem Chegar na garotinha e tentar pôr ali? A minha opinião é o seguinte Homem que é homem não precisa de bebida pra chegar em mulher Eu não bebo Eu não bebo E eu não tô acompanhado hoje Mas tem uma princesa me esperando lá em casa E não peguei ela com bebida Conquistei ela na cara dura Galera, eu tô aqui com o Marcos Você curte um pagodinho Ou você veio aqui só pelo Thiaguinho? Cara, eu curto pagodinho Mas o Thiaguinho Eu vim pra ver ele hoje, cara Vamos no cartório não saber quem é o meu nome Ei, Colim Quem é que te come? Vamos no cartório passar seu cu no meu nome É Samba Livre Se arruma que eu tô passando por... Sapeira, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Tô aqui em primeira mão pra vocês com o grupo... Samba Livre! E aí, rapaziada? Como que é tocar aqui na região? Vocês que vêm daqui e saíram pro Brasil inteiro agora? Bom, é um prazer imenso pra gente, né? Podendo mostrar nosso trabalho pra região toda, pro Brasil inteiro Então pra gente é uma satisfação Claro que a gente tem que ter as nossas raízes Nossa cidade lá, que é o nosso pagode e tal, tal, tal Mas é bom, sair pra fora é muito bom pra você poder abranger o seu trabalho Aparecer nas gôndolas do Brasil inteiro e por aí vai E vocês são aí o grupo Samba Livre, rapazes bonitos, rapazes boa gente, rapazes superhumorados aí E são o Samba Livre Se vocês fossem rebeldes aí, feiões, seria o Samba preso? Pô, na verdade, talvez, talvez, talvez Agora do rola-enrola, o que que é bom? Cantar ou só ouvir e ficar ali quietinho? Batucar Batucar? Batucar Batendo o pandeirão? É, isso aí Então manda um salve pra galera de Sorocaba e região aí, galera Quero mandar um abraço pra galera de tudo de Sorocaba e região A minha cidade, Votorantim, que é do ladinho de Sorocaba E a minha outra cidade, a terra natal também, que é Guapiara, como diz também, meu paixão Um abraço pra todo mundo, gente, Sorocaba e Votorantim, tamo junto, hein Samba Livre agradece, todo mundo, o carinho de todo mundo aí, valeu Sala da Mista! Já tá gostoso Como que é seu nome? Christopher E você? Tiago Na balada, quando vocês saem, vocês são uns caras bonitões Tipo, além das meninas, aparece, sei lá, uns carinhas assim Uns carinhas bonitinhos que nem você Você aparecer na balada e chegar com um papo legal E não leva vocês dois pra casa? Eu vou no embalo Não, 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 não vai Não vai Dia dos namorados chegando E temos aqui ao vivo Um pedido de namoro Meu nome é Isaac Isaac Eu te adoro Eu sou apaixonado por você Quer namorar comigo? Não aceito Aceito, não mesmo Rolando emoção na sua televisão Estou aqui com a Denise A prova é que a Azul só tem gente bonita Denise, como você está? Eu estou bem O dia dos namorados chegando Você está namorando, Denise? Namoro Namora Você deixaria seu namorado vir aqui sozinho? Jamais Por que não? Ah, porque não, né? Cheio de mulher solteira Não dá, né? Imagina, aqui a galera se comporta, né? Estou aqui com a... Bruna Natália E aí, mulherada, o pagode é bom? Muito bom O pagode é bom Agora Saiu aquela campanha Que estão doando leite materno Vocês viram? Aham O que você achou dessa campanha Doando para a garotada Orphan? Legal Então eu tenho uma ideia Vocês topam? Vamos fazer assim então Eu faço um filho contigo e contigo E nós dividimos o leite dele com a molecada Topam? Aham Galera, olha só quem encontrei aqui Tiaguinho em pessoa Fala aí, Tiaguinho Eu sou seu fã, cara Pô, prazer é imenso ouvir isso de você Meu fã Que isso, meu Cara, e como você acha que vocês vão ao show hoje à noite, mano? Olha, o restaurante que dê certo Tudo Mas vai dar tudo Sério, graças a Deus Se Deus quiser Cara, eu já falei pra você que eu sou seu fã? Já Manda um recado para os seus milhões de fãs Que estão indo no Brasil e no mundo inteiro, ó Eu agradeço por estar me acompanhando Em todo lugar que eu vou E muito, 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 muitos beijos pra vocês Galera, esse é o Tiaguinho Valeu, Tiaguinho Fala da vista vai ficando por aqui Eu vou aproveitar pra curtir a noite Como um bom pagodeiro Sou cara pra você Oh, 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 oh